Mechandise Visual é o tema do quadro Arquitetando com a Liana Guedes. Ela ainda mostra o antes e o depois de uma loja de calçados muito linda. Acompanhe a matéria. Como o Visual Mechandise pode inovar uma empresa já consolidada no mercado? Hoje nós vamos falar sobre uma loja de calçados na qual foi feita uma verdadeira transformação. Quando visitamos a loja, já com 10 anos de atividade, o objetivo principal era modificar o mobiliário e o sistema de atendimento. Porque esse não estava sendo muito eficiente naquele momento. Os clientes precisavam ir até a vitrine, apontar o tipo de produto que eles desejavam. O colaborador ia até o depósito, buscava esse produto na numeração que era necessária e então levava para a área de prova. O que acabava tomando realmente muito tempo, tanto do colaborador quanto do cliente. Analisando um pouquinho melhor, conversando com o cliente sobre as metas e objetivos a longo prazo da empresa, foi possível identificar que seria necessário mudar muito mais do que o mobiliário e também o sistema de atendimento. Como, por exemplo, o nome Alogomarca, que remetiam à cidade de origem da empresa. Mas eles pretendiam fazer franquias e esse nome não faria sentido em outras localidades. Iniciamos, então, um mergulho profundo na conceituação da marca e do público-alvo. A gente queria entender como é que a gente poderia transformar a loja, ampliá-la, sem perder as características essenciais, que eram o atendimento, os valores e os princípios da marca. O visual merchandising fez uma verdadeira transformação nessa loja de calçados. Por exemplo, a setorização. Hoje temos uma área masculina, feminina, infantil e esportiva bem demarcada. Na época, como estava tudo misturado na vitrine, não tinha essa demarcação propriamente dita. Isso configurou também o layout da loja. Outro item muito importante foi o luminotécnico, que hoje direciona o olhar do cliente. O cliente percorre a loja seguindo a iluminação, que destaca os produtos. A jornada de compra ficou fluida e fácil de percorrer a loja. O PDV, que é o expositor, onde os produtos são expostos, ficou regulável, flexível, ajustável. Ou seja, eu posso ter no mesmo expositor um tênis, uma sapatilha, uma bota, uma mochila e uma mala. Ou seja, toda loja tem o mesmo mobiliário ajustável, fácil de ser manejado na sazonalidade que a loja exige. A comunicação visual ficou simples, direta e objetiva, sem aquele monte de preços poluindo visualmente a loja. A gente também criou espaços para destacar os produtos, que a gente chama de mesas iscas, para pescar o cliente no circuito de compras. Outro item importante é o provador da loja, que foi criado uma área mais atrativa visualmente desde a entrada da loja. E um ar mais despojado. A gente criou um tapete de grama sintética, colocou umas palmeiras para dar um ar um pouquinho mais despojado. Outro item bastante importante foi a questão das alturas que a gente trabalhou nessa loja. Como o espaço era muito grande e a gente queria torná-lo um pouquinho mais aconchegante visualmente, a gente criou várias alturas diferentes, tanto com pendentes quanto com rebaixos de madeira, para dar esse espaço mais acolhedor para o cliente. O caixa foi reposicionado. Inicialmente ele ficava logo na entrada da loja. Agora ele fica no final do circuito da jornada de compras. A estrutura da fachada e da vitrine foram mantidos. Fizemos uma repaginação de materiais. Visual Merchandise é uma estratégia de varejo fantástica, que cria uma identidade para sua loja. Personaliza o ambiente através do design. Influencia e impulsiona as compras dos clientes.